Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Tratemos acerca do aceite, nosso penúltimo lançamento cambiário. Bom, o aceite é uma assinatura do sacado no anverso do título, declarando que vai cumprir a ordem que lhe foi dada. Bom, vamos entender? Voltando um pouco, olha aqui. Quando nós classificamos títulos de crédito, nós aprendemos que há uma modalidade, uma espécie de título chamado ordem de pagamento. É isso aqui. É um título que tem três polos cambiários. Sacador, aquele que emite uma ordem de pagamento. Sacado, aquele que se compromete a cumprir, a pagar. E beneficiário, aquele que recebe o objeto da ordem do pagamento. Pois é, só que essa pessoa aqui, ó, o sacado, só está obrigado se ele emitir a sua declaração, sua declaração que aceita a ordem que lhe foi dada. Essa aceitação da ordem tem nome de aceite. E é um lançamento, é uma assinatura desse sacado no título. Eu tenho aqui, olha, uma letra de câmbio. Aliás, quais são os títulos clássicos que possuem aceite? Letra de câmbio e duplicata. Duplicata e letra de câmbio. Letra de câmbio e duplicata. Eu tenho aqui uma letra de câmbio. Aqui, ó. Esse aqui é o emitente, é o sacador. E aqui é o sacado. Note que ele assinou. Então ele se compromete a pagar esse objeto que está aqui para essa pessoa que está aqui, que é o beneficiário. Assim como há o aceite na letra de câmbio, existe na duplicata. Cuidado com o cheque. O cheque é uma ordem de pagamento. Tem sacado. Mas não precisa de aceite. Por quê? Porque o aceite, entre aspas, o aceite do cheque é mecânico. Quando o banco entrega o talão de cheque para o correntista, emite a folha de cheque para o correntista, o banco já está declarando. Se tiver saldo, ou se você tiver crédito comigo, eu pago o seu cheque. Então, o banco não precisa dar aceite no cheque. Mas na duplicata e na letra de câmbio, sim, tem aceite. Esse aceite pode ser de duas espécies. Aceite simples, também chamado puro. Simplesmente, o sacado, através de sua assinatura, declara que vai pagar. Ponto. Mas existe um aceite chamado aceite modificativo. Esse sacado pode assinar declarando que só vai pagar uma parte. Aceite limitado. Então, ele assina 50% e assina. Então, ele só está se declarando aceitante, sacado de metade do valor. Enfim. Ou então, ele pode determinar no aceite que vai ser para determinada data de vencimento. Isso é chamado aceite modificativo. Aceite não se divide em branco e preto. Não existe essa determinação. Então, pode ser modificado quanto a data, pode ser modificado quanto a quantidade. Lançado o aceite, esse sacado agora se torna devedor. Caso ele não cumpra, ele será protestado. Ele será executado. Se, por um acaso, o aceite for negado, nesse caso, haverá protesto por falta de aceite. E o devedor principal do título passa a ser o sacador, passa a ser o emitente. Essa é a dinâmica do aceite. Olha, está aí os dispositivos do aceite. Tanto na lei de letra de câmbio, quanto na duplicata. No Código Civil, não temos, no que toca títulos de crédito, disposição alguma sobre aceite. E pronto, é só isso. Aceite é curtinho mesmo. O próximo lançamento, que será o último, será o protesto. Vamos a ele? É isso.